Faz a minha introdução, tá? Faz a minha introdução Ia ficar legal, ia ficar legal Sai, sai, sai Fala galera, aqui quem fala é o Carol Não, eu tenho vergonha Tem vergonha, tá bom então Fala galera, aqui quem fala é o Boxer Estou aqui com a minha namorada Carol Oi gente E a gente está em um lugar diferente aqui mais uma vez Porque pra quem não sabe, foi meu aniversário No último dia 17, 17 de julho é meu aniversário E cara, eu ganhei um presente bem absurdo E eu acho que assim como eu trago todos os tipos de momentos pra vocês Tristes, acho que é um momento feliz também É um momento legal Eu não estou aqui simplesmente pra mostrar o presente Fazer o unboxing, mas a Carol vai me ajudar a contar a história De tudo que aconteceu, porque foi bastante legal Foi uma das maiores surpresas talvez da minha vida Acho da minha vida não, mas acho que nos últimos 20 anos 15 anos, foi uma surpresa absurda Enfim, deixa eu mostrar logo Porque a galera fica passando pra frente Não passa pra frente, é preciso ficar de boa aqui É o seguinte Vamos lá então galera Bem Como eu posso começar dizendo Seguinte Isso aqui vai servir muito inicialmente Pra falar Pra minha live Porque eu não sabe, isso aqui é um Nintendo Switch É o último console da Nintendo E eu sou fascinado pelo Nintendo Há muito tempo E eu queria muito um Switch E por que eu digo que vai ser só pra live? Não só pra live, mas inicialmente vai ser pra live Porque a Nintendo não deixa monetizar vídeos no YouTube Com canal tipo, abaixo de 100k de inscritos E sem network Ou seja, você tem que ter o 100k ou com network Não é nenhum, então não tem como fazer série da Nintendo no canal ainda Mas assim que forem lançados os jogos Eu vou fazer tipo Um preview Um episódio pra gente ver, beleza? Mas assim Mano, eu quero jogar Mario Kart na Twitch Quero jogar Mario de Sé Quero zerar na Twitch Então, primeiramente Se vocês vão sair minha Twitch Todos os dias de segunda a sexta Às 8 horas da noite Twitch.tv Vai estar no comentário aí embaixo Tá? Enfim É, tá com a risada, né? Essa aqui, mano Eu não sabia de nada, cara Como que foi esse negócio aí? O que você fez no começo pra saber o que eu queria ganhar? É, então Eu queria surpreender Então eu podia dar uma meia, uma camisa E ia ficar assim Eu achei que era alguma coisa assim, mano Pra surpreender Ele tinha que ser alguma coisa com jogos, né? Óbvio Então eu pensei no PS4 Mas seria Ele gostaria também Que eu quero muito ainda Vou pegar ainda no PS4 Mas Ele é fanboy da Nintendo, né? Sabe? Aí foi isso Falei Vai ser esse mesmo Não, vai ser esse mesmo nada O que você fez na minha live pra saber? Não, calma É É Calma Aí eu falei assim Vai ser isso mesmo Aí eu conversei com a família toda dele, né? Pra gente fazer uma surpresa E eu entrei na live dele com um fake Olha, sabe que é um fake na Twitch, cara? Pra perguntar qual que ele preferia O PS4 ou o Switch? Eu já sabia a resposta Como chamava o fake? Acho que era Juninho Juninho? Juninho, mano? Eu vou abrindo enquanto ela fala Que eu vou fazer o unboxing E a gente vai ter na época Pra ficar churibola Aí eu perguntei Ele, óbvio, falou que preferia o Switch, né? Aí eu perguntei qual a cor Se era colorido ou se era preto e branco Eu prefiro o preto e branco Mas ele gosta de coisas loucas, assim E queria colorido Aí, então eu decidi ir comprar Só que eu não sei porquê Saiu muita gente falando Nossa, você tem que comprar o Switch Você tem que comprar E convenceu ele Fazer um doente pro Switch Eu falei Meu Deus Ah, verdade Primeiramente O Berriel Quem acompanha minhas lives O Berriel é muito amigo meu E ele tem o Switch E o Berriel Ele enche meu saco Faz 500 anos pra comprar o Switch Não, mas você queira Porque o Poco tem o Switch Todo dia o Berriel Adiantava E mais o pessoal da live também E teve um dia Que a gente foi conversar Teve com o Mildaço Lá em São Paulo E ele falou Do Switch pra ele Ele ficou mais louco ainda A gente foi lá em São Paulo Fazer uma reunião com o Mildaço Que pra quem não sabe Trabalho na Blizzard E ele que me deu Essa maravilhosa aqui Pra quem não sabe Aqui ó Eu fui MVP do Mildaço Trabalho como MVP De Overwatch na Blizzard Faz uns 3 anos E ele saiu da posição de CM Ele que era o meu patrão E ele saiu da posição de CM Pra ir pra posição de Esports Então antes de sair Ele queria dar um agrado Pros MVPs E ele me deu essa maravilha aqui Só pra colocar Muito obrigado Mildaço Queria agradecer publicamente Pro Mildaço E pra todo mundo Então Todo mundo agora sabe Obrigado Mildaço Estão juntos Não sei se vai ver esse vídeo Mas você está Sei mesmo E deixa eu mostrar Abrindo aqui O que ela vai falar O vídeo dela É o vídeo dela Aí o pessoal convenceu ele Mas pra cobrar a placa Porque precisa né Pra passar o jogo É isso A gente tava pensando Em fazer um Donate Go Que a galera tipo A gente faz uma meta de donate Pra comprar alguma coisa E inicialmente Antes de qualquer console Pra eu poder streamar Pra eu poder gravar Precisa de uma placa de captura Então a gente fez o Donate Go Pra placa de captura Inicialmente E aí Aí deu tudo certo Mas eu fui falar ainda Com o Berriel No privado Pra ele parar De ficar Enchendo meu saco Pra comprar um suíte Porque eu ia fazer o Donate Go Pra comprar um suíte Mas faz quanto tempo Que o Berriel sabia disso aí Nossa Faz muito tempo Eu tava na minha cidade ainda Quando eu resolvi fazer isso Ela tá de férias Passando umas férias Acho que fazia Umas duas semanas já Que ele sabia Então o Berriel Ele faz live comigo Praticamente todos os dias A gente joga Overwatch Eu, o Machini, o Samuca O Eduardo A gente joga direto Overwatch lá E é muito divertido O Berriel sabe Os 20 dias Esse filho de uma mãe E não me falou Cara E minha família Sabe quanto tempo Nossa Todo mundo sabia Fazia um mês Que minha família Eu não desconfiei Eu sou um retardado Eu tô me sentindo Bem triste agora Aí Eu não ia falar nada Eu ia Acontecer o aniversário dele Eu nem falei Que ia dar presente Nem nada Só que atrasou Dois dias Que o presente é Aí eu falei com ele Amor Vou te dar um presente Mas é surpresa E não falei nada Mas só pra ele ficar Felizinho Chegou no final Do dia 17 E o presente já chegou A imagem do desespero Da criança E tipo Eu tava bad Por algumas coisas Porque pra quem sabe Pra quem me acompanha Sabe que Eu tô sofrendo bastante Com sinusite Dois de cabeça E etc E na verdade Eu tenho uns problemas De sinusite Mas eu fui no médico E descobri que eu tô Com um bagulho de enxaqueca Não sabe se é certeza Se é enxaqueca Mas tudo que tá ocorrendo Nesse tipo de coisa Não é sinusite E eu tava meio bad Porque pô mano É ruim você ficar com Dois de cabeça E etc Eu tenho que fazer live Eu gosto de me divertir Se você jogar com Dois de cabeça Essas coisas Tá me atrapalhando muito E agora com esse tratamento Eu tô melhor Mas eu tava bem triste Cara Nesses dias E aí ela resolveu Me contar Porque era pra ser surpresa Meio atrasado né Exatamente Porque isso aqui Chegou dia 19 É chegou dia 19 Dia 19 Isso E ela queria que fosse surpresa E até então Eu não sabia Me ia ser surpresa Mas ela falou Deixa eu animar um pouco O meu querido Maravilhoso namorado Que essa é óbvio Aí ela foi Me contou Que tinha um presente Chegando Mas falou o que que era Eu não sabia o que que era O que que eu Mano Um suíte Eu tava falando Espiracida Um chaveiro Sei lá Um boné Até aí beleza E aí Aí o Loreno veio falar comigo Porque já fazia dois dias Que o presente não chegava Porque o Berrião já tava ficando com pena De cortar ele toda vez que ele ia falar do suíte Ele não aguentava mais Que ele chegava pra falar com ele Todo animado Aí o Berrião respondia Uhum Aí ele saia Tudo sem grau Coitado do Berrião Aí eu falei Calma Segura Não fala nada Que tá pra chegar essa semana Aí chegou Deu tudo certo Eu e a mãe dele A gente embalou E um monte de caixas A gente teve reunião em São Paulo No dia né Isso E chegou na hora do almoço Eu estava comendo com a minha família Meu irmão foi receber E falou Olha pai A sua carteira chegou E eu todo trouxa Mesmo sabendo do presente Não falei Não chegou ainda Então amanhã chega Eu esqueci E achei que tinha chegado Um negócio pro meu pai E meu irmão foi correndo lá pra cima Um doente Eu nem percebi Depois que eles me falaram Que caiu tudo a ficha Tá ligado Aí a gente embalou Um monte de caixas Que foram uns três caixas né E quando ele pegou No pacote do suíte Não, não, não Primeiramente Tinha uma caixa De massas não sei o que lá Mano Eu falei que essa menina Comprou um bagulho E veio uma pedra Massas não sei o que lá Depois eu fiquei sabendo Eu devia ter pensado Que foi reembrulhado Mas eu achei que inicialmente Era um tênis Porque meu pé é 44 Tá ligado Eu achei que a caixa Meus tênis Estão bem avantajados Eu achei que era um tênis De início Mas depois descobri Que estava uma dentro da outra Igual aqueles beijos Que você compra o Playstation E vem uma pedra Exatamente Eu fiquei com esse medo Aí Quando ele pegou Na caixa do suíte Ele descobriu logo Sem abrir a caixa Ele já descobriu Ele falou Ele é um suíte Aí eu falei Filho da mãe Ainda bem que eles colocaram Em outras caixas Eu tive que abrir Três caixas Até chegar no suíte Aí quando ele abriu Ele ficou com a cara Toda felizinha Assim Ele não sabia de nada Mesmo E foi Valeu a pena A surpresa Valeu né Deu tudo certo No final Valeu a pena A gente fazer um esforço Para agradar A gente Aquela pessoa que a gente ama Não roubar o cartão de crédito De seus pais Ou ficar devendo um pouco Mas valeu a pena Tá Para quem não sabe O suíte Ele é um portátil Mas também é um console de mesa Quando você coloca aqui Ele é um console de mesa Você liga na sua TV e tal E o console em si É essa telinha aqui Tá ligado Mas quando você coloca aqui No dock Ele vira um console de mesa Você coloca na Liga na TV etc Mas quando você quer Você tira Os controles Coloca aqui Pá Você pode levar Para qualquer lugar Ele vira um portátil E cara Eu fiquei extremamente feliz Porque se fosse Para escolher um console Eu realmente escolheria O suíte Para a vida Acho que se fosse Para o bem do canal Assim no YouTube Eu pegaria um PS4 Que eu ainda quero pegar Porque a E3 Minimou muito Com os lançamentos Que tiveram E eu pretendo pegar Para fazer várias séries No canal Da Sony Da Sony não Várias séries de jogos Exclusivos E também pretendo trazer Alguns jogos novos Que lançar para o suíte E obviamente Joga Microsoft também Que eu pego no PC Então Vai ter bastante coisa No canal galera Espero que Eu consiga concretizar Os meus sonhos Claro que eu não vou Parar com Overwatch Mas como eu sou um gamer Eu jogo todo tipo de game E como o canal É simplesmente Algo que Eu gosto de fazer Eu gosto de mostrar O que eu estou fazendo Vai ter séries de outros jogos Também Vai ter vídeos assim Também Vai ter vídeos de Overwatch Vai ter várias coisas Tá? Enfim É basicamente isso Esse é o suíte Esse aqui é o controle Que você pode colocar Essas coisas aqui Para virar um controle Você tira aqui Agora tem que descobrir Como que tira isso aqui Aqui Você tira aqui E coloca aqui Ele vira um controle Para você jogar Obviamente Eu vou comprar Outros controles Aí Você tira a sua outra parte Coloca aqui Colocou esse aqui Na sua mesa Você vai lá Pá 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 Vou comprar outro controle Que eu quero jogar Com a minha namorada Vai ter série De alguns jogos No canal também Deve estar por vir aí Que eu vou jogar com ela Quero comprar os jogos Também para eu streamar Não esqueça da minha live Twitch.tv Barra Box Games De segunda a sexta Às oito horas É bem divertido E mano Eu acho que é isso Não preciso mostrar Tudo o que tem aqui Porque eu acho que Switch não é mais novidade Para ninguém É por isso que eu quis fazer Um unboxing Contra uma história Para não ficar chato É uma novidade para mim É Mas eu acho que Muita gente conhece Switch Já sabe o que é Então eu não ia fazer Um vídeo de unboxing Já que o mundo conhece A gente fez esse vídeo aí Tá Então galera É isso Deixa o seu like Não se esqueça É muito importante Compartilha para ajudar A divulgação no canal Nesta nova era Que eu estou chamando o canal Porque vai rolar Bastante coisa Eu estou bastante animado Tá Tanto com a Twitch Que é o meu canal De gameplay principal E no Youtube também Que vai rolar games Gameplay Mas vai rolar outro tipo De coisa também Então é isso Muito obrigado A gente vai ficando por aqui Esperem mais vídeos por aí E me vejam na Twitch Todos os dias Que eu estarei lá esperando por vocês Beleza? Valeu E falou Tchau Tchau Tchau